Olá pessoal, tudo bem com vocês? O Ideias no Varal de hoje traz uma sugestão bem legal. É uma horta suspensa, isso mesmo, para você que tem pouco espaço ou para você que simplesmente deseja um suporte diferente para acomodar aqueles vasinhos de ervas aromáticas aí na sua casa. Agora vamos ao material necessário para esse trabalho. Vamos precisar de dois quadrados de pinos na medida de 2x2x60cm de comprimento, quatro quadrados de pinos na medida de 1x1x14,5cm de comprimento, oito pregos de 10x10, martelo, seis metros de corda fina, três vasos de barro com borda, número 1, tinta látex, pincel e rolinho. Pessoal, para começar o trabalho precisamos fazer furos nas pontas do quadrado. Para isso a gente usa uma furadeira. Nós marcamos 3cm da borda para dentro e começamos o furo com a furadeira, com uma broca pequenininha. Depois trocamos essa broca e vamos abrindo esse furo um pouco mais, para que passe a corda, para que facilite a entrada da corda aqui. Depois que furamos o quadrado maior, nós vamos fazer um furo na ponta de cada quadrado menor, com o auxílio da furadeira com a broca pequena, para facilitar a entrada do prego e não rachar essa peça. Agora vamos começar a montar o nosso suporte. Primeira coisa que precisamos é saber o diâmetro do vaso. O meu vaso tem 12cm de diâmetro. Para isso eu vou tirar 1,5cm, para que o vão do meu suporte fique com 10,5cm, para que possa encaixar perfeitamente esse vasinho aqui sem cair, para ficar seguro pelas bordas. Agora vamos começar a pregar a madeirinha de 14,5cm. Marcamos 6cm da borda de cada lado, põe o preguinho no furo que fizemos e vamos começar a fixar essa madeira. Vire a madeira e pregue por baixo, seguindo em sentido paralelo para reforçar. Já pregamos as madeirinhas, já montamos o nosso suporte. Agora eu vou dar uma cor, mas você pode deixar na madeira crua aí se você gosta. A pintura já secou, agora vamos começar a passar a corda. Nós temos 6m de corda, vamos usar 3m para um lado e 3m do outro. A quantidade de corda vai depender da altura que você vai deixar o seu suporte. Começamos a passar a corda de cima para baixo. Já passei as cordas e não dei o nó lá embaixo. Agora você mede mais ou menos a altura que você vai deixar lá onde você vai pendurar. Então você leva e vai puxando essa corda para cima, as duas partes. Vê mais ou menos a altura que para você está bom, a altura que você vai deixar lá. Você junta as partes de cima e dá um nó. Esse nó aqui vai deixar duas abinhas. Essa abinha, você é que manda se ela vai ficar mais aberta ou mais fechada. Isso depende do gancho que você tem lá. Aqui nas pontinhas, você vai dar um nó para deixar isso bem esticadinho, bem firme. Depois que você determinou a altura, você começa a dar um nó na parte que vai fixar essa corda. Deixe uma sobra de corda para que você possa ajustar no local também. Eu vou dar um nozinho na ponta. Nossa horta suspensa ficou pronta. Vocês viram que é super prático fazer esse suporte. Não é difícil. Com pouco material, a gente consegue fazer um suporte elegante, bem diferente. Original para você pendurar aí as suas ervas, as suas plantinhas suculentas. Não só mesmo uma horta suspensa, mas qualquer plantinha, florzinha aqui fica legal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever, de curtir o nosso canal. Deixar o comentário lá para a gente, que é sempre muito importante. E é isso. Nós voltamos nos próximos com mais ideias no Varal para vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho